Gente, eu vou mostrar para vocês o meu cão, eu tenho um cão que tem três ovos, é, quando um fica, quando dois ficam para cima, assim, quando ele está de bunda para arriba, apontando para cima, o ovo fica para cima, claro, mas quando ele está deitado, assim, quando dois ovos estão para cima, o outro está para baixo, quando um ovo está para baixo, os dois estão para cima, aqui. Olha lá, olha lá, os dois ovos estão para baixo, está vendo lá, olha lá, mostra os dois ovos para baixo, olha lá, olha lá, chacoalho o ovo aí, o cachorro, chacoalho o ovo, está vendo lá, olha lá. Justamente estou falando, olha lá, então, o que acontece, olha lá, olha lá, mostra, olha lá o ovo, olha lá o ovo, olha lá o ovo, olha lá de fora, um ovo é na coxa, o ovo é na, olha lá, na pata dele, olha lá, é, um ovo, aquela não é pus não, cara, aquele lá, aquele lá já foi mandado operar, tirar, o médico cortou ali, o médico, o médico, o médico lá do hospital, cortou lá, tinha nada, é uma carne mola, normal, normal, é um ovo mesmo, né, Então, você viu, quando ele está deitado assim, aquele com memória fica para baixo, quando ele levanta, os três ovo fica para baixo, aí, olha lá, os três ovo fica para baixo, os três ovo fica para baixo, os três ovo fica para baixo Dinheiro trocado, só tem quatro reais na sua carteira, né? Tem não, é. É engraçado isso aí, né, velho? Tem, tem trocado não, tem dinheiro não, tem dinheiro não, tem dinheiro não, não tem dinheiro não, não tem dinheiro não, mas eu tinha.